Música Vai, boys, nice! Música Vai, Zete! Vai, Javã! Achou a letra, Fernando? Achou a letra? Achou a letra? Vai, Pina! Vai, Javã! Vai, Javã! Eu não vou casar Nosso coração é graça do mal, é difícil Melhor é deixar casar Colores olores 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 ol É isso aí? 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 É isso aí?